E aí galera, hoje eu vou estar falando sobre uma técnica que eu vi num vídeo do Scott Henderson. É um vídeo em inglês, se você procurar tem no YouTube. Eu sei que muita gente não fala inglês ou não consegue entender nem o básico assim. Então eu achei uma técnica muito interessante e eu vou estar passando para vocês. Então é o seguinte, o Scott Henderson, para quem não conhece, é um grande guitarrista de Fusion. Ele tem uma sonoridade que lembra muito também, traz muito para o Fusion, do blues, do rock, do jazz. É um cara que eu acho que toca com muita pegada, sensacional, o fraseado dele para mim é um dos melhores. E o legal é o seguinte, é um padrão que se baseia em quintas na guitarra. Só contar até cinco aqui pessoal, dó, ré, mi, fá, sol. Então em quinta, sempre seguindo a quinta, a quinta do sol, ré e assim por diante. E esse padrão, ele soa muito como um arpejo. Então eu vou estar passando aqui, como ele passa no vídeo, partindo de lá. Vocês vão ter o seguinte aqui, esse padrão aqui. Tá legal? Esse padrão aqui, para lá menor, percebam que eu toquei as notas. Lá, mi, si. Um slide da simples dó aqui, que é o único momento onde você não tem o intervalo de quinta. Dó, sol, ré. E um padrão para maior seria o seguinte. Aqui eu toquei as notas. Lá, mi, si. Um slide agora para dó sustenido. Dó sustenido, sol sustenido, ré sustenido. Ok? Seguindo o nosso princípio de quintas. Você pode fazer isso, usar esse padrão em cima de harmonias já pré-estabelecidas. Ou você pode passar e ir montando para cada grau do campo harmônico. Então dessa forma você tem um fraseado diferente, partindo de cada nota aqui. Do fá, do sol, por exemplo, no tom de dó maior. Um exemplo aqui. Ok? E assim por diante. É uma sonoridade diferente, eu achei muito legal. E para a gente fugir um pouco daquela coisa dos arpejos sempre iguais, sabe pessoal? Busquem inovar, ok? Então, para quem quiser assistir o vídeo em inglês, é só procurar no YouTube algumas aulas do Scott Henderson que você vai encontrar ele falando dessa ideia dele. Ele está inclusive falando que é um material que ele anda pesquisando. Ele está sempre pesquisando sonoridades diferentes. Então é isso aí. Um abração e até amanhã. Um abração e até amanhã.